Qual que é a melhor biomassa ou o melhor resíduo para eu transformar em carvão do tipo biochar ou do tipo briquete? Nesse vídeo, gente, eu vou apresentar pra você 10 biomassas, podem ser residuais ou não, que são excelentes matérias-primas pra que eu possa fazer um lindo briquete de carvão com um excelente biochar. Esse vídeo, gente, tá sensacional e vai explodir sua mente ao detectar oportunidades que até então você não imaginava que às vezes está no quintal da sua casa. Então gruda em mim que esse vídeo está simplesmente sensacional. Lembrem de beber bastante água, faz bem pra sua hidratação, inclusive pra você pensar. Pessoal, vamos lá. Direto ao tema, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Quais são as 10 biomassas? A primeira delas, e logicamente é uma biomassa residual, é o próprio pinus de carvaria. O que vocês estão vendo aí é pó de carvão peneirado que às vezes sobra numa unidade de produção de carvão ou então numa siderúrgica ou num lugar onde tem um grande consumo de carvão vegetal e em que ele é peneirado e se sobra. Ele é a matéria-prima praticamente pronta, muito barata, pra que você transforme num briquete de carvão de excelente qualidade, como esse aqui que eu tô mostrando, ou num biochar pra ser aplicado em plantas. Logicamente que existem alguns cuidados, muitas vezes esse finus de carvão tá contaminado com terra, o que pode ser um problema pra um briquete siderúrgico, né? Um briquete de aplicação, um carvão-briquete, mas às vezes pra uma aplicação pro biochar, a própria terra, né, que vai ser aplicada como um biocarvão, um carvão adubo pro solo, eu já não tenho esse problema. Mas já é a fonte mais barata. E se você tem finus de carvão, deve olhar com muito carinho, porque você tem uma chance de ouro de ganhar dinheiro. A partir dos finus de carvão. Essa é a décima biomas. Então vamos aqui pra próxima opção, que é extremamente interessante, compartilhando a tela aqui com vocês, a própria madeira de reflorestamento. Aqui eu posso ter madeira de acássia, eu posso ter madeira de pinos, eu posso ter macássia negra, que é bastante comum no sul do país, madeira utilizada pra carvão, com excelente aceitação. A madeira de reflorestamento de pinos, pinos tem um excelente, uma diminuosperna muito padronizada, excelente pra fazer aí um carvão, né? Um biocarvão, um carbono fixo homogêneo. Ele é poroso e um elevado poder calorífico. E não poderia faltar, nós temos aqui a madeira de eucalipto, que é a mais comum plantada no Brasil. Tem em todos os estados, e eu tenho diversos eucaliptos que fazem parte desse tipo de biomassa. Então, se você tem madeira e quer fazer, logicamente, biochar ou briquete, você tem todas essas espécies florestais que você pode transformar em carvão, e posteriormente em briquete, e posteriormente em biochar. Inclusive, se você já tem, por exemplo, o negócio de carvão, você pode aproveitar as ponteiras dessas árvores, as raízes, as cascas, e transformar partes dessas árvores, que já fazem parte do seu reflorestamento, num carvão granulado, que vai ser transformado em briquete, ou vai ser moído para ser transformado em biochar. Oitavo lugar, gente, o bagaço de cana. Olha só, gente, bagaço de cana é a matéria-prima, residual mais comum no Brasil. Grande parte da frota nacional é abastecida com álcool, e a gasolina tem aí 20, 25, chega a ter 30% de álcool dentro da gasolina. E isso faz com que essa seja a cultura que gere mais resíduo no Brasil. Então, muito certeiramente, ela vai ter um baixo custo de aquisição, só que ela tem um pequeno problema, ela é muito úmida, e caso eu não a processe logo, ela vai fermentar, ela vai apodrecer, mas eu já tenho ela no formato moído, e se eu tiver um processo industrial de transformação, logicamente, desse material, eu posso ter um biochar que pode voltar para a própria cana, para retroalimentar o sistema, ou eu posso fazer um brinquete que pode ir para usos industriais, para aquecimento, ou mesmo para termorredução em alguns processos industriais. Então, o nosso oitavo lugar, pela grande oferta, é o bagaço de cana. Sétimo lugar, casca de arroz. Olha só, vocês estão vendo aí a casca de arroz aqui embaixo, em cima, casca de arroz carbonizado, aqui uns briquetes, de casca de arroz não carbonizado. Casca de arroz é bastante comum no sul do país, tem alguma coisa no norte também, e é um resíduo que ele já está muito seco, é muito fácil transformar a casca de arroz em carvão vegetal. Já é utilizado, em várias culturas de muda, a casca de arroz carbonizado é misturada no solo para ser um substrato. Então, a casca de arroz, ela pode ser transformada em um excelente biochar, e pode ser transformada em um excelente briquete. O único cuidado que a gente tem que ter é que se o processo do briquete tiver alguma contaminação com sílica, tiver algum problema, casca de arroz, ela tem uma grande quantidade de sílica que pode gerar algum problema em algum processo industrial específico de termorredução. Mas, no geral, é um material seco, fácil de transformar, e de grande oferta em algumas regiões do Brasil. Ok? Sexto lugar, nós temos o carvão de bambu. Olha que bonito esse plantio de bambu, tá? Olha aqui os bambus carbonizados, o pó de bambu aqui, como biochar, e aqui um briquete de bambu para uso, para narguilhe. Daniel, qual que são as vantagens e desvantagens do bambu? Vamos lá. Inclusive, a primeira unidade comercial de bambu, de bambus, a vulgares industrial, é projeto aqui da Academia do Carvão. Nós estamos carbonizando com ciclo aí inferior a 24 horas em formas tradicionais o carvão de bambu vulgares, tá? A grande vantagem do bambu é o crescimento muito rápido. A desvantagem é ele ser oco. Então, você não pode estar muito longe, logicamente, né? Se você for transportar o bambu como ele é oco, eu tenho espaços vazios, o meu custo de logística acaba sendo um pouco elevado. Mas, bambu, ele é um excelente material por ser muito homogêneo, é de uma gramínea, e a matéria-prima dela é muito pura. Então, quando você faz o carvão vegetal, você vai ter muito carbono. E é excelente para você fazer brinquete para uso de narguilê, por exemplo, ou o biochar. O biochar de bambu é um dos mais utilizados nos testes ao redor do mundo aí, devido a algumas características próprias, né, de grande capacidade de retenção de água, que o tornam bastante interessante. Se você quer fazer carvão de bambu, a Academia do Carvão é a empresa que vai lhe dar o caminho mais curto, rápido e lucrativo. Ok? Próximo slide. Vamos lá? Caroços diversos, tá, gente? Caroço de açaí, caroço de azeitona, caroço de pêssego são opções que podem ser utilizadas por você. Então, você tem aí, ó, caroço de azeitona, alguns brinquetes prensados, caroço de açaí, ó, o Ignisuit, tá, gente? Vou deixar aqui o card, ou então se digita aí no YouTube. Como fazer carvão no Ignisuit é a tecnologia perfeita para fazer carvão de casca, caroços e outros elementos. Simplesmente é um tambor cilíndrico industrial em que eu jogo os resíduos dentro dele, carbonizo sem gastar energia elétrica, sem gastar gás, da forma simples como se faz carvão e de uma forma industrial e 100% mecanizada. Quer saber mais? Clique aqui na descrição se você tem um interesse em adquirir, tá? Se você não é um curioso, gente, assiste o vídeo aqui, tá tudo de boa, mas se você clicar aqui no link da descrição, você vai cair na nossa equipe comercial, que nossa equipe comercial faz demandas comerciais, em que caso você deseja investir em você, num treinamento, na sua empresa, com uma tecnologia, com um projeto, com um licenciamento, é só clicar aqui no link da descrição, ok? Então, voltando aqui, todos os caroços com certa dureza, ela pode ser transformada em carvão, como vocês estão vendo aqui, o caroço de açaí e carvão e depois brinquete ou biochá, a mesma coisa, açaí. É fácil de carbonizar e nós temos a tecnologia pra você, pra esse tipo de caroço. Quarto, madeira de frutíferas e extrativas antigos. Eu tenho aqui laranjeira, eu tenho aqui serigueira, eu tenho aqui algaroba, eu tenho um café. Então, toda vez que você vai trocar um plantio, né? Você é um produtor do agro e tem essas culturas, né? Que você tem que retirar a cada X anos, a cada, sei lá, 20 anos, substitui todo o plantio de café, a mesma coisa do de laranja, você pode transformar toda essa madeira, inclusive os galhos, costuma ter lá as rebrotas, costuma ter lá as podas, você pode utilizar todo esse material que você corta e transformá-lo em carvão. E a partir daí, fazer um brinquete ou fazer um biochá e cada material desse vai ter características específicas que você pode atender a um determinado mercado e colocar dinheiro no seu bolso transformando aí em carvão, seja ele carvão tradicional, carvão brinquete ou carvão biochá, ok? Bracatinga, lá no sul do país, é bastante comum, na utilização do carro, ok? Então vamos lá. Terceiro lugar, a gente casca, gente, isso aqui é uma oportunidade incrível, eu posso fazer carvão biochá ou brinquete de casca de pinos que é lixo, casca de eucalipo que hoje é lixo, casca de coco ou endocarpo que é lixo, casca de café que é lixo, casca de castanha, casca de amêndo, qualquer tipo de casca, eu posso fazer o pó de carvão que vai virar um biochá ou virar um brinquete como esse aqui. Gente, está em terceiro lugar por quê? É um lixo que está debaixo do seu nariz. E mais uma vez eu falo para você, a tecnologia ideal para carbonizar esse tipo de material é o Igni Switch. Então, quando terminar esse vídeo aqui, vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? E vou deixar também no final do vídeo um card para você conhecer o Igni Switch que é ideal para esse tipo de material. Biomassa para você ganhar dinheiro, é lixo, transforme lixo em dinheiro. se precisar de um estudo de viabilidade antes, é só clicar aqui no link da descrição que a gente faz estudo de viabilidade para você e ver a viabilidade de você fazer carvão aí, seja ele tradicional, seja ele brinquete ou seja ele biochá. Ok? Então, vamos lá. Próximo, carvão de coco, tá? Endocarpo de coco de babassu. Gente, aqui é o seguinte, eu posso utilizar o coco tradicional que é a parte dura ou eu posso pegar o coco de babassu. Ele é muito interessante porque são materiais residuais, por exemplo, no Maranhão que tem lá os babassuais, já visitei vários lá para poder inclusive fazer alguns projetos, tem alguns projetos aqui que foram feitos para essas regiões onde tem babassuais, inclusive com o Igni Switch, que a gente pode pegar esse coco, colocar dentro de um forno de tambor, um forno tradicional e fazer um excelente carvão. A mesma coisa é aquela parte dura, o endocarpo de coco. Se você tem esses resíduos e costuma ter junto das praias, junto as fábricas que fazem o processamento da água de coco ou do coco ralado ou algum outro tipo de coco tem esse resíduo em grande quantidade. Esses dois tipos de coco também podem ser transformados em resíduos. Inclusive, nós já fizemos projetos híbridos e metálicos para poder carbonizar tanto endocarpo de coco quanto fibra de coco quanto coco de babassu. Então a gente tem tecnologias que transformam também esse material e de uma forma ecológica. Os melhores projetos ecológicos foram desenvolvidos por mim. Desenvolvi o primeiro queimador de fumaça do Brasil. Desenvolvi a primeira unidade comercial de eucalipto. Desenvolvi a primeira unidade comercial de madeira contaminada, 100% ecológica. O primeiro forno móvel de carbonização ultra rápida e ecológica. Já desenvolvemos dezenas e dezenas de fórmulas para biochar e para briquetes. Então a gente trabalha aqui com inovação e desenvolvimento. A gente tem uma expertise acumulada aqui. Vou te dar a mão para que você ganhe dinheiro junto comigo nessa empreitada do aproveitamento dos resíduos que é uma grande oportunidade. Em primeiro lugar, seria um mix de carvão, seja para biochar, seja briquete. O que vocês estão vendo aí? Diversos briquetes. E o que acontece? Às vezes, você tem um resíduo, você tem um lixo, tem algum material em que ao transformá-lo em biochar ou briquete, ele não tem características muito boas. Então o que a gente faz aqui? A gente tem aqui um serviço, chama-se desenvolvimento de formulados para biochar e para briquete, em que a gente vai misturar às vezes diferentes carvões e diferentes outros aditivos, sejam aglutinantes, sejam enriquecedores para que você tenha o melhor briquete do mundo ou o melhor biochar do mundo dentro da sua situação, dentro do seu mercado. A gente vai te ajudar, a gente vai desenhar a sua operação industrial, a gente vai ter uma metodologia de engenharia reversa, né? E a partir de produto que a gente faz encadeia todos os elementos para que você tenha um produto seu idealizado e coloque dinheiro no seu mundo. Então esse é o melhor carvão. É um carvão em que você vai fazer um mix, você vai ter um formulado seu, inclusive você vai poder patentear ou poderá guardá-lo como segredo de indústria e a Ignis Academia do Carvão te ajuda a fazer isso para que você possa dominar o mercado e possa ganhar dinheiro. Gostou desse vídeo? Compartilha comigo, se inscreve no canal, deixa seu like, não vou descansar até que você ganhe muito dinheiro em um negócio de carvão vegetal, seja ele tradicional, seja ele no formato de brinquete, seja ele no formato de biochar. Um grande abraço, fui, tchau!